Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Jogueiro, bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. Bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João. Senhora Santana, sarava meus inimãos. Sarava com a puita, sarava meu candangueiro. A brinca shampoo, sarava jogueiro. Eu me chamo Darcy Monteiro, sou reconhecido em arte como mestre Darcy do Jongo da Serrinha. E eu comecei a trabalhar em 46, 47, 48 com Carlos Machado, Zilco Ribeiro, Grande Otelo e tantos outros nomes da música, do cenário brasileiro. E a questão de mais ou menos 26 anos atrás, devido o Jongo fazer parte da dinastia da minha família, eu resolvi fazer um trabalho específico em cima do Jongo. Então, a primeira música de Jongo que eu gravei foi uma música chamada Caxambu de Samaria, que era em homenagem à minha mãe, vovó Maria Joana, que há um só tempo representava três aspectos da nossa cultura, que era o Jongo, o Samba, pois ela era uma das mais antigas baianas, fundadora do Império Serrano, e também a parte de Umbanda. E o Jongo, como eu defino nos meus shows, que eu faço por aí, é uma expressão musical coreográfica que veio para o Brasil através dos negros bantos de Angola. Evidentemente, isso se deu no tempo do Brasil Colônia, nos Davios Tumbeiros. E foi para Minas Gerais, zona da mata e adjacência, e mais tarde, posteriormente, com a emigração desses mineiros para a periferia da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente os morros cariocas, ele veio situar-se na Mangueira, no Salgueiro e muito principalmente na Serrinha. A gente faz essa resistência cultural por aí afora, muito embora a gente não tenha o subsídio governamental, isso é um gesto de resistência. É uma coisa que a gente faz, porque era uma coisa que pertencia à família. O Jongo é uma dança de umbigada que tem também o seu aspecto místico, só que essa umbigada é uma umbigada reverencial e não lasciva, porque o Jongo pertence à linha das almas, ou melhor, dos pretos velhos. O que seriam os pretos velhos? Seriam os nossos ancestrais que se tornaram divindade. São três tambores. O som é representado pelos tambores médio, agudo e grave. O agudo nós chamamos de candongueiro, o médio chamamos de cachambu, cada qual com seu toque específico. E tem um tambor, que é o tambor grave, o tambor grave, né? E através do meu conhecimento e dos meus estudos de música particular, porque eu não sou oriundo de nenhuma universidade, a gente adaptou o violão, adaptou o contrabaixo, eu já botei até pistão para tocar o trombone. Quer dizer, os puristas não aceitam muito, né? Mas eu gosto assim, então eu gosto de fazer conforme eu gosto mesmo, né? Você pode tocar até piano. Nós não temos que ter preconceito. Por uma música ser negra, não quer dizer que ela possa, tenha que ser necessariamente tocada somente com tambores. Eu já usei até violino no Jongo, né? Fui censurado por muitos. Mas eu usei, eu queria ver como é que ficava, né? E ficou muito bom. Havia Jongo de São Pedro, a dona Marta dava o Jongo no dia de Santana, a dona Florinda dava no dia de São Jorge, né? Então, o Jongo, ele obtecia uma história de devoção que a pessoa tinha. Eu realizava todo dia, 24 de junho, uma jongada, podemos dizer assim, na Serrinha, em homenagem à minha mãe. Mas eu realizava esse trabalho porque eu queria divulgar, certo? É uma coisa que possivelmente, lá pela Zona da Mata, lá por Vitória do Espírito Santo, ainda tenha. Hoje em dia, para você fazer qualquer coisa, é necessário ouvir o metal, senão as coisas morrem. Uma determinada vez, havia um jongueiro que, de acordo com as regras do Jongo, quando alguém cantasse um Jongo, uma outra pessoa teria que responder. Existe no Jongo uma linguagem metafórica, uma linguagem escondida que uma pessoa que não sabe das mamunhas do Jongo, ele pode ouvir e não entender. Então, havia um negro elegante, todo de branco, que cantava assim, embaixo do papai velho, menino foi enterrado, quero conta do meu ponto, onde ele está sepultado. E, como ninguém conseguia decifrar, alguém foi chamar o Maneloi Antero Dia, que era também uma verdadeira legenda, não só do samba, como do Jongo, como também da Umbanda. E ele veio, gordo, paquidérmico, com ares de liderança, calmamente, e cantou assim, meu irmão, sendo eu mais velho, licença, peço a você, vou desenterrar o menino para nós tudo aqui beber. E foi embaixo do tambor grande, do tambor, que também tinha a denominação, o apelido de papai velho, e põe uma garrafa de cachaça, e todos passaram a cantar e beber. Era a linguagem metafórica que a maioria desconhecia. Quando a noite descia, quando a noite descia, na fazenda da Begosta, na fazenda da Begosta, e no estado do Rio, do Jongueiro, do Jongueiro, na falta da plateia, sentia a minha palma, com cachorro, cantando a louva, saracuda, levou o lenço da moça, e o rito do chão, e cantando o carrega, morrendo, cantando a louva, saracuda, levou o lenço da moça, e a moça fica sozou, que mercado que ela leva, E a moça ficou jogando Que me dá, que ela é, que ela vê Sabia, cantou na laranjeira Sabia, está de ruto de sentimento Se a dona pega o tropeiro está chorando Que me dá, que ela é, que ela vê Eu falei que a Sara põe E a moça ficou jogando Que me dá, que ela é, que ela vê Em minha gente a Sara põe E a moça ficou jogando Que me dá, que ela vê Que me dá, que ela vê Que me dá, que ela vê E a moça ficou jogando Que me dá, que ela vê E a moça ficou jogando E a moça ficou jogando Que me dá, que ela vê E a moça ficou jogando E a moça ficou jogando Vamos do choro, vamos do choro Eu quero o choro, eu quero o 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 choro Música O que o mestre Darcy fez, e ele mesmo me falou isso, ele criou um novo ritmo então. Não era como se tocava Jongo na Serrinha antigamente, o ritmo que a gente toca hoje. Com certeza por querendo colocar aquilo com um aspecto que fosse mais digerível pelo público em geral. O meu pai, ele chegou assim, ele rompeu a barreira do impossível dentro do Jongo na Serrinha. Ele chegou a ser chamado de louco dos tambores, porque até piano, entendeu? Então quer dizer, por isso eu digo que o Jongo é uma coisa tradicional, mas tem uma coisa que nós respeitamos muito. Nós jamais misturamos o Jongo na Serrinha com cultos afros brasileiros. Nós já respeitamos, porque é uma dança do tempo do cativeiro. A dona Maria dizia, nós estamos dançando, mas os jongueiros velhos estão aqui. Eles gostam, a gente, nós rezamos um pai nosso antes de começar a dançar. Benzemos nos tambores. Porque ela dizia que os velhos estão ali dançando com a gente. E já aconteceu, sabe? Nós já recebemos um, logo assim que Darcy fez o grupo, lá em cima, e tinha a vovó Tereza, que era a mãe do mestre Fuleiro. Então a gente dançando o Jongo, dançando o Jongo, de repente pegou uma entidade dela ali. Pegou um velho, um preto velho, na dona Tereza. Aí a dona Maria levantou de lado, chegou a ver, segurou ela e tal, dançou ali um bocadinho com o velho, aí o velho foi embora. Quer dizer que veio, né? Eu não acreditava muito não, quando a dona Maria falava, ah, aqui não tem nada, não tem nada. Mas depois, aí, aquele dia que eu vi a vovó Tereza, diga, então tem mesmo. Aí eu fiquei mais, com mais respeito. Mas também foi só, sabe? Não veio mais, a gente canta as músicas falando nos velhos, agradecendo e tudo, mas não. Com a gente, graças a Deus, não veio. Não veio mais, não veio mais, não veio mais. Olha, o Darcy tinha estratégia muito interessante, que é uma coisa antiga, até das escolas de samba, eu acho que o Paulo da Portela fez isso, que era criar uma comunicação entre a classe média, entre os universitários, entre a elite, a burguesia, a classe A, e o povo, a população do morro, lá do subúrbio, lá da zona norte. Porque existe um gueto nítido na cidade, sempre existiu, e até hoje existe, uma cidade partida, vamos dizer assim, com poucos casos de interação. Então, o Darcy sempre foi uma pessoa que saía de lá de Madureira e vinha para o centro da cidade, para Santa Tereza, para Lapa, encontrar os artistas, os intelectuais, os universitários, os formadores de opinião, para dar visibilidade àquela ação que ele tinha de preservação do jogo e divulgação do jogo. E isso se desenvolvia de várias formas, através dos próprios shows, que eram aqui, os teatros, o CBB, todos os lugares que o grupo artístico se apresentou ao longo desses 30 anos de história. e eu acho que era a estratégia que ele preferia, porque ele era um artista, ele era um músico, então ele queria tocar, ele gostava de tocar, ele era um gênio e ele queria colocar aquilo para fora. Outra estratégia dele era dar aulas de jongo, aulas de ritmo, de samba, às vezes também ele dava aula de percussão de samba, mas basicamente de jongo. A mãe dele dizia, meu filho, jongo é só tambor. Mas aí o Darcy achou que botando essas coisas, ficou mesmo bonito, né? Ele deixou até um CD gravado com aquele conjunto Caixa Preta, que ele chegou aqui e me falou, todo satisfeito, até aquilo, mas que ajudou na mostra dele. Ele ficou tão contente que sempre ele dizia, eu quero gravar o jongo com a orquestra, um dia tem que acontecer isso. Sim, porque o que permitia meu pai fazer isso era o conhecimento que ele tinha, mas ele sempre fez essa transfusão, né? Mas nunca fugindo da célula rítmica do jongo. As pessoas que têm imagens, que têm fotos de mestre Darcy, alguns até trabalhos que eu desconheço, e têm assim pouco conhecimento, viram que a célula rítmica nunca mudou. Ele tinha vontade de mudar, sim, o instrumental, conforme mudou algumas vezes, né? Eu confesso que eu não tenho essa intenção. Para mim, os tambores do jongo são três, né? Em violões e cavaquinhos que ficaram. Mas ficaram por vontade dele, né? Baixo de eletrônico, o jongo também tem. Mas essa modificação toda veio da cabeça dele, não veio da minha. Eu só mantenho esse trabalho. Eu acho que ele foi bastante audacioso, foi muito criticado. As pessoas aqui falavam, ah, jongo é coisa de velho, sabe? Não, não pode não. Criança, não pode não. A gente ouvia muito, ele foi muito criticado. A gente presenciou muito isso, né? Darcy é maluco, sabe? Vai levar o jongo para o palco? Isso é uma falta de respeito. Mas, como eu disse, graças a ele, graças a Deus ele fez isso, né? Eu tenho certeza que se não fosse ele, o mestre Darcy, a vovó Maria Joana, realmente o jongo acabaria assim como em outras comunidades que terminou. E aí O Jong é um trabalho que ele passa de geração para geração. Como que ele passa? Quem é que passa e como que passa? Quem passa são de novos para novo. Hoje em dia não tem aquela coisa de passar de velho para novo. Porque as próprias crianças de 13, 14, 15 anos estão ensinando as outras a dançar Jong. Já tem pessoas que já formam o seu grupo de Jong em seus quintais, conforme existem na Serrinha. A gente passa a dança, a gente ensina vários pontos, né? E novos pontos estão surgindo, né? As pessoas estão compondo mais jongos. E a gente passa adiante, enfim, essa cultura, o que é o Jong, de onde veio, como era dançado aqui na Serrinha, a importância do mestre Darcy, a importância de vovó Maria Joana. Da tia Maria. A linhagem mesmo. O fato da vovó Maria Joana ser mãe do mestre Darcy, do mestre Darcy ser pai do Darcizinho, tio da Deli, da tia Maria, ser tia da Lazir. Eu acho que essa questão, a tradição, ela vai para... é oral. O Jong da Serrinha, ele enxugou um pouco aquela quantidade de batidas, ele deu uma esvaziada no ritmo, deixou mais silêncio entre uma célula e outra. Eu percebo que antigamente o Jong era mais gungunado, ou seja, se cantava, não sei porquê também, mas se cantava de uma maneira gungunada, assim, rosnando, e que não era bem pronunciado. Hoje em dia a gente já pronuncia melhor as palavras, e que talvez... eu acho mais bonito gungunado, né? Mas como as pessoas não entendem bem, a gente procura cantar o Jong até o dia que todo mundo aprenda e que a gente possa gungunar um pouquinho. E eu nem doutor e eu não é enfermeira E como vou tomar conta de botica na piedade Ai, papai, ai, mamãe E como vou tomar conta de botica na piedade Mãe, eu não sabe ler e eu não sabe escrever E como vai tomar conta de botica na piedade? Ai papai, ai mamãe E como vai tomar conta de botica na piedade? Mãe, eu não é doutor e eu não é enfermeira E como vai tomar conta de botica na piedade? Ai, como for tomar conta de botica na piedade? E como vai tomar conta de botica na piedade? Ai, como for tomar conta de botica na piedade? E como vai tomar conta de botica na piedade? Ai papai, ai mamãe E como vai tomar conta de botica na piedade? Ai papai, ai mamãe Dá foro de camolongo, pegou fora, foi cariá Ninho tá na paneira, eu quero ver quem vai tirar Dá foro de camolongo, pegou fora, foi cariá Ninho tá na paneira, eu quero ver quem vai tirar Ai papai, ai mamãe E ninho tá na paneira, eu quero ver quem vai tirar Ai papai, ai mamãe E ninho tá na paneira, eu quero ver quem vai tirar Dá foro de camolongo, pegou fora, foi cariá E ninho tá na paneira, eu quero ver quem vai tirar Dá foro de camolongo, pegou fora, foi cariá E ninho tá na paneira, eu quero ver quem vai tirar Mas a flor de camão Que pegou o vara foi cariaco E nem ta na paineira Quero ver quem vai tirar Mas ao em mim ta na paineira Eu quero ver quem vai tirar E nem ta na paineira Quero ver quem vai tirar E marimonde tão pequenino Botou fogo no capês ar E nem ta na paineira Eu quero ver quem vai tirar Pai só Carneiro ta na fé Queria descer irmãos Ai 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 queria descer Ui 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 queria descer irmão Ai 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 queria descer Burro de gangalha Queria descer, irmão Eu estou falando Carneiro tá na serra Queria descer, irmão Queria descer Queria descer, irmão Queria descer E queria descer, irmão Queria descer 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 Bana com lenço, oh, banda com lenço Bana com lenço criou lá, banda com lenço Navio já foi embora, criou lá, banda com lenço Na Vija foi embora criou-lá-Banaculés Na Vija foi embora criou-lá-Banaculés Na Vija foi embora criou-lá-Banaculés